Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia, trazendo um assunto polêmico. Pra mim não é polêmico, mas pra sociedade hoje em dia parece que é polêmico. Eu vou falar do lugar de fala da mulher, falar... Gente, eu vou colocar um vídeo aqui agora, logicamente vai estar um blur, eu vou preservar a identidade das pessoas. Quando voltar, eu conto pra vocês do que se trata, mas é bem rapidinho, coisas de segundos. Mas dêem uma olhadinha. Então gente, este daí foi um caso que me deixou pensando demais. Estávamos nós num lugar público, né, e um casal da mesa aí ao lado que vocês viram, eu estava fazendo uma DR. A primeira coisa que me veio à cabeça, eu comentei com a filha, porque será que escolheram fazer uma DR logo numa padaria, né, num lugar público? E depois me veio à mente, assim, depois de ver o desenrolar da conversa, de ouvir, porque eu acho que ela tinha medo de ficar em privado com ele em algum lugar fechado. Porque o rapaz ficava, além de muitas outras coisas, ele ficava... Você não me deixa ver seu Instagram? Eu pego seu Instagram, tem foto de homem. E ela, não, mas da que contato do trabalho, não sei o quê. Ah, mas mulher casada não pode conversar com homem. E ela falava, mas é isso que me deixa desgostosa com você, porque você... E ele segurava a mão dela, vocês viram ali, ele não soltava. No meio da conversa, ele recebeu uma ligação, e que era pra ele fazer um orçamento em alguma coisa em algum lugar, né, ele falou, olha, daqui a meia hora eu vou aí, porque até lá já não vou mais com a minha esposa, vai ser minha ex-esposa, agora não é mais esposa. Então, eu fiquei muito certa de que ela escolheu um lugar público, não deve ter tido alternativa, porque ela tinha medo de ficar em um lugar sossegado com ele, privado, que é onde se deve ter as DRs, né, se tiver. Porque parece que há meses ela já não quer mais ele, não quer mais casar com ele, e ele fica insistindo. E a conversa dele era monótona. Era assim, gente, uma espiral... E voltava, e voltava no mesmo assunto, e voltava, e ela se explicando, olha, ela só, na minha opinião, ela só não jogou, virou aquela mesa, saiu correndo, porque ela deve ter muito medo dele. Deve saber a peça com que ela tá mexendo. E aí, né, no meio disso tudo, surgiu Barbie. O filme da Barbie. Falando logo de cara, gente, a Barbie não fez parte da minha infância, eu não gostava de boneca, eu não gostava de brincar de boneca, eu sempre achei uma coisa assim que não era pra mim, as meninas gostavam, quando era pra brincar de boneca, que elas não me chamavam, porque eu sabia que eu não gostava, eu achava muito monótono, muito cansativo. Mas nada contra quem gosta de boneca, gente, eu acho bonito, ai, eu acho lindo. Só não via graça em brincar, pra mim aquilo lá não era lúdico. Então, eu não tive Barbie, não tive Suzy, não tive nada na minha infância, não, sabe, não era a minha. Então, veio esse filme agora, e aí muitos canais que falam de perfume, que falam de roupa, de tudo, todos os assuntos, até a pizzaria aqui da cidade fez pizza cor-de-rosa. Tudo falando de cor-de-rosa, tudo falando de cor-de-rosa. E os canais de perfume, mostrando perfumes cor-de-rosa, delicadinhos, sabe, perfumes meninos. E eu fiquei pensando, fizeram isso antes do filme. Porque depois do filme, acredito que os, nem todos, mas a maioria, ia mudar a sua indicação de perfume. Porque ali ele mostrou, né, resumindo tudo, que o lugar da Barbie é onde ela quiser. Que a comida que ela vai comer é qual ela quiser. Que o perfume que ela vai usar é qual ela quiser naquele momento. Não precisa a Barbie ficar usando só coisa rosinha, coisa tinta, tinta, bonitinha, miminha. Se ela por dentro, ela tá se sentindo uma deusa poderosa, a rainha dos vulcões, jogando raio pra todo lado. Ela tem que usar perfume que seja condizente com o estado de espírito dela naquele momento, naquele dia ou naquela fase. Nada contra quem gosta e é uma Barbie, se sente uma Barbie, é aquela pessoa romântica, delicada, nada contra. Mas se você é, naturalmente é assim. Agora, se você se encaixa, faz tudo pra se encaixar nesse modelo padrão, aí eu já acho que tem que ter um repensar. Porque a gente tem que ser o que a gente é, a gente tem que usar o que a gente gosta. Desagrada a outra pessoa? Faz aí uma conversa, um meio termo, pra não perder e não ganhar, né? Pra todo mundo sair ganhando aí. Porque senão, gente, a gente se anula. Claudinha, do jeito que você tá falando, você vai ver. Porque os homens gostam de mulher com cheirinho assim. E você se gosta como? Aí o seu homem que te exige que você use o perfume assim, um dia ele não está mais do teu lado, por um motivo ou por outro. E aí, como é que você faz? Você tem que se adaptar à nossa vida. A Barbie, o filme, veio mostrando que a gente tem que adaptar os tempos, gente. Você é aquela dona de casa, do avental sujo de ovo, de batendo bolo. E é feliz assim? Parabéns, eu apoio. Mas você está neste papel, sonhando em ser uma caminhoneira, em ser uma engenheira, em ser uma... Ah, sei lá, dirige um avião Boeing? Por que que não? E aí eu pensei, por que que a Barbie tem necessariamente que usar, por exemplo, La Petite Rob Noir, perfume lindo de bailarina, coisa linda, amo, adoro, uso. Mas por que que ela também não pode usar, se ela quiser, o chirraz? Por quê? Por quê? O que que impede? Né? O que que impede? Ela pode usar o chirraz e continuar sendo uma Barbie, uma moça, que gosta da casa arrumada, que gosta de uma comida bem feita, mas que não está ali, naquela padrãozinho, inclusive estético, loira, de cabelo escorrido. Cabelo escorrido não, cabelo alisado, né? Escorridinho é bonitinho pra algumas meninas, alisado. Por que que ela não pode ter um afro? Um afro bem cheio, daquele que eu morro de vontade de ter e não consigo. Por quê? Por que que a Barbie tem que usar, por exemplo, um que eu amo, já fiz vídeo, adoro, sou apaixonada por ele, o Cerute 1881? Por que que ela tem que usar só esse e não pode usar, ah, esse aqui, ó, o Una Somos? Esse daqui que é mais sensual, esse vermelhão provocante, por quê? Porque ela pode, ela pode sim. Por que que a Barbie tem que usar, por que, vamos falar por que que não tem, tá? Vamos ver, por que que a Barbie não pode usar o Jean Paul Gaultier Classic? Por quê? Um perfume que foi até um tempo icônico, sensual, até a propaganda dele mostra coisas assim, eróticas. Por quê? Por que que não pode, a Barbie não pode ser erótica? Por quê? Quem disse que não? O ser humano, não estou falando só da mulher, o ser humano, ele tem muitas facetas dentro de si, cada faceta, um mood, um momento, uma vibração, a Barbie pode ser sensual também, por que que não? Por que que a Barbie não pode ser elegante clássica e usar um organza? por exemplo, por que, gente? Por que que a Barbie não pode? Pode e deve. Por que que a Barbie não pode usar essa maravilha do essencial e de cheiro? Ó, por que? Um perfumão intenso, provocante, lapantére, sabe aquela coisa? Felina. Por que que ela não pode? Ela pode. Por que que a Barbie não pode usar, por exemplo, o Luna, o Luna, o Luna, o Luna, ele é um perfume que você consegue usar, tanto no trabalho, tanto delicada, como à noite, uma coisa mais sensual, é um perfume muito coringa, ela pode usar em qualquer momento, por que que não? Perfumão, gente, perfumão, esses perfumes são maravilhosos, e por que que a Barbie não pode usar, o que eu vou usar agora, um perfume árabe? Ah, por que? Perfume árabe, intensos, sensuais, orientais, sabe o suco da coisa, a flor da pele, é madeira? É lá, é intenso, é a flor da pele, é baunilha? É intenso, é a flor da pele, é floral? É intenso, é a flor da pele, e por que que ela não pode usar então, como este aqui que eu vou colocar agora, que está na minha vibe, quer dizer, eu estou na vibe dele, por que que eu não posso usar? Nossa, exagerei, porque esse perfume não é pra isso, estou indo dar, hum, gente, eu vejo a Barbie usando um perfume desse, e não perdendo a sua característica, a sua essência, então, o que que é que você está querendo dizer com isso, Claudinha? Vá pela sua essência, não fique nas convenções, não fique na caixinha, faça o que te agrada, faça o que te faz bem, porque assim você vai fazer bem para as pessoas, você está pensando tanto nos outros, está se esquecendo, você vai fazer bem para você, faz bem para as outras pessoas, e deixa a publicidade, sabe aquela ideologia toda que eles colocam, não deixa de dominar, seja você, você quer ser a dona de casa, que todo dia fica lá fazendo uma comida gostosa, deixa uma casa bonitinha, cada hora troca o seu móvel de lugar, para fazer bonito a casa, ficar bem aconchegante, parabéns, se você gosta é isso, você não quer isso, se você quer outros voos, faça isso, não se prenda, por propagandas, por rótulos, que nos levam a nada, só a indústria que vai ficando cada vez mais rica, acho que eu falei tudo o que eu tinha que falar, gente, será que eu esqueci? Esqueceu? O que eu esqueci, mas? Borrifado no like para a Claudinha, tem que ser agora, esse é obrigado, esse é obrigado, tem que ser agora, entra na onda dos likes, dá um like para a Claudinha, porque gente, eu tenho certeza que muita gente não vai gostar desse vídeo, então você que gostou, dá seu like aí, porque vai precisar, viu? Mas é assim gente, tudo se resume ao respeito, tanto a você, como aos outros, o respeito é a base de muito, de tudo que a gente forma na vida, a gente tem que respeitar, mas também tem que se respeitar, né? Espero que vocês tenham gostado, gente, comentem aí a visão de vocês, concordam, discordam, mas com educação, com educação, essa é a única caixinha que eu acho que a gente tem que ter na vida, ser uma pessoa muito educada no trato dos outros, que volta a ser o que? Respeito, né? Comentem aí, vejam o que vocês acham, o que vocês acharam, vão ampliar esse assunto, depende de vocês, comentem aí que eu quero saber tudo, vamos ler lá no Claudinha Responde, um abraço pra todo mundo, e até o próximo vídeo do canal, perfume nasce de cada dia.